Tô aqui com um vídeo diferente, um tanto quanto curioso. Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade, além de colocar na parede. E até agora eu não achei nada pra fazer com isso. O quê? Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Dentro tá ok.